O gol de Aleluia, subiu ao terceiro anel, camisola 33, Nico Gaita, e fez o terceiro gol da conta pessoal neste campeonato e colocou o Estádio da Luz numa verdadeira loucura. Tudo de pé, tudo a apoiar, tudo a puxar para o Benfica, por conta de Jardão. Fica em esta vez o Estádio da Luz, aí está Jardão a aparecer e a marcar o cruzamento, o 14º passo para o golo de Gaita, o terceiro gol neste campeonato, depois de marcar os últimos jogos em casa, ao Tandela e à Vitora de Sula, o guerreiro da Luz, Jardão. O gol de Aleluia dizia que este nível lateral, batido por Gaita, é um autêntico agredor. A maneira como ele coloca o pé na bola, a maneira como depois aparece Jardão naquela zona de decisão, antecipar-se a Juslé, grande gol por parte da equipa do Benfica, e nada melhor, e não há tão único melhor para uma equipa do que realmente entrar numa segunda parte ou numa primeira parte a ganhar, e neste caso, nesta segunda parte o Benfica entra a ganhar na partida, e agora tudo se pode alterar a nível da dinâmica da equipa. Mas, que grande nível lateral, batido por mim, Gaita, e a maneira como Jardão aparece. Fantástico. Entretanto, o barco entre o puxar com o capitão, mostra o Valdeiro, não é? É, foi em dizer, confesso que não tinha percebido o motivo desta amostragem de cartão amarelo, mas os jogadores do Vitória também acabaram por se depundar ali a Bruno Paixão, pedindo a ação disciplinar, para que que eu vou...